Eu acho que nós vamos ouvir Você é meu amor, querida, meu Deus Pra você eu morro, meu Prazer no lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais Demais Se você não voltar O que faço da vida? Eu não sei mais, não sei mais procurar Alegria Perdida Eu não sei Nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você E voltava pra mim E voltava assim Ah, se eu fosse você Eu voltava Todo dia, toda noite Pra mim Como assim? Pra você eu guardei Um amor, um amor infinito Pra você Procurei Um lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você Eu me guardei Eu me guardei De mais De mais Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar O que faço da vida? Não sei Não sei mais procurar A alegria Perdida Perdida Eu não sei Eu voltava Eu voltava Deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, se eu fosse vocês Eu cantava Eu cantava Mais alto E mais forte Pra nós Vamos lá Pra você Pra você